A espetacularização da diligência de ontem e a versão que tenta se produzir e que foi colocado aqui, mostra claramente a intenção da CPI. Uma cena que espelha um pouco a fotografia dessa diligência ontem. Três mulheres negras, debulhando feijão que tinham acabado de colher. A plantação, mesmo acampamento, do entorno. E aí o que os deputados fizeram? O que a dona Danci falou? É melhor vocês irem arrumando a sua malinha porque vocês vão precisar sair daqui. Se vocês quiserem ficar em paz, eu ajuntando a malinha e saindo. Por que é que você está... Você chegou lá e queria retorar o padeado. Essa é a sensibilidade de oito viaturas da polícia, armadas até os dentes com fuzil e metralhadora, entrando no acampamento de pobres negros, sem avisar previamente.